Fala pessoal, bom dia! Sabadou gente, sabadou gelado, dando aquela pedalada Mas tá pedalado, olha aí ó, ventania Olha o terrenão aqui ó, gramadinho Tem hora que eu teve vontade de pensar pra alugar ele ou comprar ele pra fazer um campinho de futebol ali Falta muitas vezes aí na cidade, aqui no gravatar não tem nenhum Gelado gente, nesse momento agora, 9h50 da manhã, olha o sol 14 graus 14 graus gente, não tô com a Isabela Pessoal tudo de blusão, vê se a frente fica e chega em Santa Catarina aí ó Turma de touca, blusa, ventando, vendo gelado Vamos dar uma voltinha né Bora lá Ficamos aí alguns dias em Minas Gerais Meio de repente, mas já voltamos a nossa realidade Infelizmente surgiu alguns imprevistos Né Que não tá na nossa No nosso dia a dia resolver Mas Deus sabe o que faz Vamos sair ali em cima ali, vamos ali com a gente Pair da ponte Essa casa aqui é padrão americano Essa aqui ó Olha a frente na casa, quer ver? Olha aí Olha que top Já que a gente volta hein Dia gelado nas navegantes aqui no sul do Brasil Dia gelado Aqui no finalzinho da rua Olha aí um ponto pra aluguel Olha aí ó Essência do mar Olha o telefone pra alugar Alugo casas por dia Será que já liberou a ponte ali gente? Vamos ver lá? Será que já liberou? E aí, o que vocês acham? Vamos ver? Vamos descobri-la agora? Não ainda hein Que vento gelado Acho que deve estar no arremate final da ponte né Acho que deve essa semana Ele deve estar inaugurando Colocaram as travessas já Que show Acho que agora já deve estar no arremate final já O cara mostrando a direção Porque não pode ir pra lá Não pode estar passando O pessoal vem e para o carro que atravessa Vai atravessar ali na passarela ali Que está aí em cima do Rio Achim Do Rio Gravatar E bora até o início da praia Bora lá conosco Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho das notificações Sabadou Dia 10 Amanhã é dia dos pais Um ótimo dia dos pais A todos os pais aí do canal Quem vai assistir também Dia perfeito gente Olha isso Céu azul Igual diz aí na aviação Céu de brigadeiro Só que o frio não está de brigadeiro não Gelado Gelado, gelado, gelado E nós vamos pegar ladinho Vai esquentar Manter aquele card até no frio E nós vamos pegar ladinho Que molecado ali E aí Sem camiseta Deixa aquele like Se inscreva Ativa o sino Pessoal fazendo pedágio do papai Pedágio beneficente O ventinho entra aqui Na volta da blusa e fala pra vocês Tá congelante Olha o avião descendo Véspera do dia dos pais gelados Aqui navegantes Céu perfeito pessoal, céu perfeito Céu perfeito Meu Deus do céu Aquele ali tá corajoso mesmo Nossa senhora Isso aí A prefeitura passou aqui Na máquina Pra dar vestida na areia Olha isso Maré até que não tá muito alta Mas também não está muito baixa Também não Tá Moderado Vamos dizer assim Maré até que não está 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 Nenhuma, nenhuma serena, nem nada Céu, horizonte, tá perfeito Não tem aquela camadinha cinza, nem nada Tá perfeito, 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 perfeito Vento oeste, que eles falam, né? Dá pra ver os prédios no Imbalneário perfeito Olha aí a galera aí já sentadinha Acompanha a gente lá no Instagram, DemarRais81 E é isso aí Sabadou Dia 10 Céu perfeito, hein? Olha os prédios aí O Ascensal já sofrendo aquela reforminha já Torre Pacífica, Torre Atlântica Rio Leonardo mora, né? O apartamento dele é aquele... É isso aí Que ele adquiriu, né? Vou passar aqui em frente ao Big Pizza Valeu 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 Vamos lá. E é isso aí, gente. Fio de fora, pedaladinha. Sabadão gelado. Nesse momento, 14 graus ainda. O sol está estalando no céu e esse é vento gelado. E hoje parece que é mais frio ainda, gente. Se está 14 graus, agora 10 horas do manhã. Hoje à noite pode chegar a 8. Manhã mais frio ainda. A partir de terça e quarta-feira aqui começa a dar uma esquentada no tempo. Mas essa aí é a queda de temperatura brusca que está tendo aqui. Fisk. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL